Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Galera, vim trazer um bugzinho aqui pra você estar ganhando uma grana monstra. Esse esquema que eu tô trazendo pra vocês aqui vai dar uma graninha legal, mas é pra iniciante, tá bom? Se você já tem muita grana, talvez esse bugzinho não é pra você. Isso aqui é mesmo pra pobre. Se você tem um amigo, recomendo você assistir esse vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela, que é pra iniciante também, funciona a partir do nível 1 como esse, mas dá muito mais grana que esse. Então assiste esse vídeo, chama um amigo que vocês vão ganhar mais dinheiro. Mas esse aqui tá monstro também, galera. Esse aqui vai funcionar no PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 e PC. No PS3 e PS4 vai estar dando menos grana porque ele não tem o bônus de duas vezes, beleza? Galera, vocês vão vir aqui nessa localização, tá? Nessa localização aqui tem três lojinhas, mas a gente vai usar só essas duas lojinhas aqui, tá bom? Bem aqui, ó. Aqui e aqui. Eu vou dar uma cortada aqui e volto assim que eu chegar na loja. Chegando aqui na loja, galera, você vai assaltar a loja. A sua assalta, aí você vai correr pra outra loja e vai assaltar a outra loja também, bem rápido, tá? Antes da polícia. Por isso que eu aconselho usar só duas. Dá pra você fazer em três, mas daí a polícia vai... Provavelmente você vai ter problema com a polícia e aí se torna prejuízo a sua polícia te pegar. Enfim. Ó, aqui vocês vão ver quanto de grana que tá dando a galera, ó. Pacotão de 4 mil. Agora eu vou lá e vou pegar mais um pacotão de 4 mil na outra loja. Que a loja tá de frente aqui. Onde tá estacionada a moto. Pouquinho pra frente aqui. Vou ensinar uma manhãzinha assim, pra se você estiver usando o carro, pra onde você deixar o carro estacionado. Pra na hora que você respawnar, você respawnar em cima do carro, tá? Assim que a gente trocar de sessão. Quer ver, ó. Vou deixar você... Pega a moto, você deixa a moto pouquinha coisa do lado da loja. A loja tá aqui, ó. Deixa eu só rápido ser um pouco rápido aqui, que senão a polícia vai... Senão eu vou ter problema com a polícia aqui. Enfim. Aqui, ó. Tá vendo? A loja tá ali. Eu vou deixar a moto mais ou menos... Aqui, ó. Mais ou menos uns... É, uns 5, 10 metros da loja. Deixa aqui e vou correr. E vou entrar e vou assaltar a loja. De novo. Assalta mais uma. Por que que eu tô deixando ali, galera? Que assim que eu trocar de sessão, assim que eu for modo criador e voltar, a minha moto vai estar mesmo de frente comigo. É só assaltar a loja, pegar a moto e assaltar a outra loja. Galera, é ficar fazendo esse loop aí até você conseguir a grana que quiser. É muito rápido, tá? Eu tô... Tá um pouco mais lento aqui, que eu tô mostrando pra vocês, tal. Só que eu faço isso muito mais rápido. Ó, mais um pacotão aqui. Esse aqui deu 3,700, 3,600 e alguma coisa. Mas, enfim. É... A maioria dos pacotes dá 4. Pegou aqui, ó. GTA Online. Modo Criador. E... Depois do modo Criador, você volta com uma sessão solo, uma sessão apenas por convite. Se for no PS3, é só você trocar de sessão. Mesma coisa. Faz o esquema, troca de sessão. Faz o esquema, troca de sessão PS3 e Xbox 360. Chegou aqui, ó. GTA Online. Eu aconselho a sessão solo, que eu acho que carrega mais rápido. Mas vocês podem também fazer a sessão apenas por convite, não tem problema. Dá até pra fazer a sessão pública, mas se encontrar um player lá, ele vai... Talvez ele te mate, vai te atrapalhar o seu esquema. Galera, é um bugzinho básico? É. Só que, como tá com duas vezes, galera, dá grana demais, tá? Então, se você fazer isso aqui rápido e assim por uma meia hora, tá? Se você não tem nada de dinheiro, meia hora que você faz esse bug aqui, você vai conseguir aí o quê? Um média aí de uns 100 mil, mais ou menos. Porque cada troca de sessão, você leva 8 mil. Dá até mais, galera. Dá até mais, entendeu? Então, é bem tranquilo mesmo pra fazer isso aqui. Ó, pegou aqui. Sai vazado. Sobe aqui de novo. É, ó. Chega aqui na loja aqui, ó. Deixa mais ou menos de frente aqui. Se a polícia vir, ela não entra aqui. Assalta essa loja aqui novamente. E já volta pro modo criador. Beleza? Se você também pode matar o cara, se você achar melhor, é apertar pra direita aqui e saquear o caixa você mesmo. Eu aconselho esperar o cara dropar a grana, que eu acho que dá mais. Bateu aqui, modo criador, troca de sessão e já volta de novo pra sessão. Muito fácil. Aí, galera, ó. Voltou aqui. Mesma coisa. Você já volta de frente mesmo com a loja. Agora você vem aqui e assalta a loja novamente. Cara, é muito rápido, galera. É um bugzinho básico. Talvez nem... Nem pode dizer que isso aqui é um bug, né? Mais ou menos no esquema de jogo. Você assalta a loja, troca de sessão, você volta. Já tá a loja pra assaltar. Você pode assaltar uma loja. Se você voltar nessa, você não vai conseguir assaltar porque tem um tempo. Então, esse esquema de você trocar de sessão, você quebra esse tempo de espera. É mais pacoteiro aí de 4.500. Quase 5.000, galera. Muito, muito top esse esquema de assaltar a loja com duas vezes. Tá? Se for no PS3, vai dar metade. Vai dar... Em vez de dar... Que nem essa deu 4.500. Vai dar 2.300. 2. Mais ou menos essa... 1.600. 1.800. Não lembro certinho. Mas dá pra fazer também. Pra quem tá começando, dá pra fazer também. Beleza? Agora aqui, ó. Chegou aqui. Faz aqui o mesmo esqueminha. Deixa a moto um pouquinho do lado pra você já voltar. Assim que você respondar, você tá em cima da moto, ó. Deixa aqui mais ou menos a moto. Já sai vazado. Assalta aquela loja. Troca de sessão. Enfim, galera. Você vai fazer isso até chegar na grana que você deseja aí. É bem facinho. Bem rápido. Eu acho que a cada 1 minuto... Não dá isso. A troca de sessão vai demorar 1 minuto aí, mais ou menos. Você vai ganhar a cada 1 minuto aí, mais ou menos, 10 mil. É muito rápido. Muito rápido. Muito fácil. Tranquilo. Ó, só tem que ficar esperto pra polícia não te matar. Pegou o dinheiro aqui, ó. Já bate aqui. GTA Online. Já vai pro modo criador. Ou se for no PS4, já troca de sessão e já era. No PS4 não, no PS3. Beleza, galera? Enfim, galera. Se você é iniciante, vai te ajudar muito. Se você não é iniciante, manda pra um amigo seu que tá começando pra ele conseguir uma graninha legal, comprar alguma coisinha no GTA. Vai ajudar ele muito, beleza? Não se esqueça, galera, de fortalecer o canal deixando o like. Se não for inscrito no canal também, já aproveita e se inscreva. Compartilha esse vídeo com os amigos que ajuda muito, tá? Quanto mais vocês compartilhar, mais dá engajamento no vídeo, mais faz o canal crescer. E não se esqueça também aí de ativar as notificações pra não tá perdendo o vídeo do canal, galera. Tô ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais.